O que ficou na lembrança de muita gente, hoje algumas rádios entre executam. Moraes Sarmento, por exemplo, toca muito. Moraes Sarmento é um programador de discos antigos, de músicas antigas. Ele programa sempre músicas minhas também. Eu com a Carme, eu com o Silvio, com a Lolita, Sozinho, esse marmiteiro. Você quer filmar esse marmiteiro aqui? Então, você vai ver. O marmiteiro... Parece que você colocou ali. Olha, em 1945, 44 para 45, eu fui procurado pelo Hugo Borgue, o famoso deputado Hugo Borgue, que tinha ouvido o discurso do falecido brigadeiro Eduardo Gomes, a respeito de um discurso que ele fez em Santos, que falou sobre Mafra. Agora, no dicionário, o Mafra falava em marmita, marmiteiro, o homem que vivia de marmita. E ele pegou aquilo para derrubar uma coisa. E eu estava no Hotel Luxe, aqui em São Paulo, quando fui procurado pelo Hugo Borgue, Murilo Carlos, eu preciso muito falar com o senhor. Eu disse, o que é? O senhor vai gravar uma música, a meu pedido, uma música que vai fazer sucesso no Brasil inteiro. Eu disse, eu não sei o que é. Marmiteiro, eu não sabia o que era, não. Eu sabia que era uma música bonitinha, então, uma marcha muito bonitinha. Ele se gravou. E foi aquele sucesso tremendo e derrubou o Eduardo Gomes e o Dutra foi eleito presidente da república. Quer dizer, um desconhecido foi eleito presidente da república para mostrar a vocês políticos de que nem sempre quem está na frente ganha. Porque o Eduardo Gomes estava, era 70% Eduardo Gomes e 30% qualquer outro candidato. Quando surgiu o Marmiteiro, essa música foi a música que vendeu mais discos no Brasil, foi essa música que vendeu mais de um milhão de discos naquela época, que não se vendia nem cinco mil. A coluna que gravou, ela fabricava, está comprando discos para... Fizeram marmiteiros, fizeram tamborim de marmita, fizeram uma opção de coisas. E foi um sucesso no Carnaval e o Dutra ganhou. Isso causado pelo Hugo Borges, que me chamou e eu gravei a música do Valdomiro Louro, no Mineiro. O Mineiro é que é o autor, eu sou o cantor que sofre. O Mineiro é o autor e o produtor. Canta um pedacinho do marmiteiro. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papo é de marmita. Esse é o slogan que fez sucesso no Brasil. Fez sucesso. Ah, tempo bom. Essa música era tocada até no Paraguai, naquela região ali toda do Paraguai era tocada essa música. E em virtude da descoberta do Hugo Borges, de negócio de marmita. Coitado que o Eduardo Gomes não falou nada por mal. Falou mal dos paulistas, coisa nenhuma. E o Hugo Borges, político, né? Chegou perto do Getúlio e disse, tá isso aqui, bota pra frente. E foi o que aconteceu. E ele tornou-se um homem rico. Ele foi ministro. Ele foi deputado várias vezes. Ele foi diretor do programa de Albudão, não sei o que, no Brasil. É hoje meu amigo, hein? Tanto é que a Globo está interessada em me contratar, eu e ele, pra fazer uma declaração sobre isso aqui. Não demora muito. Deve ser esse ano ainda. Sabe o papo? Deve ser esse ano. Marmiteiro. Marmiteiro, Marmiteiro! Todo mundo grita, porque lá na minha casa só se papo é de marmiteiro. Os versos, tem aqui uma opção de versos, na época. Ah, tá aqui ó. Hugo Borges, Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas rindo, satisfeitos com o que tinha acontecido, né? E aqui dizendo, Murilo Caldas e tal, gravou a música e tal, estão sendo comentados aqui. Compreendeu, meu filho? É isso aí. Esta é a minha vida. Muita gente desconhece essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.